Olá, meninas! E meninas também! Hoje eu tô aqui com o meu irmãozinho, o Caio, engraçadinho. E eu estou com a minha irmãzinha, a Anny. E, galerinha, hoje vocês vão assistir mais um episódio super legal da série Irmãos Detetives em Ação. Já deixe pra gente seu like. Muitos likes, né, irmã? É. Se inscreva aí embaixo no canal. Anny. E eu. E siga a gente no Instagram. Qual é o nome do nosso Instagram, irmã? Anny é o oficial. É isso aí. Gente, montanho de likes. É isso aí. E beijos de likes. E mar de likes. A gente coloca, galerinha, vídeos aqui no canal toda quinta e domingo. Então entra aqui no canal toda quinta e domingo. E às vezes terça. E às vezes terça. Isso aí, irmã. Bem lembrado. Bate aqui. E às vezes terça. Então sempre entra aqui no canal pra ver os vídeos. Beleza? E, galerinha, a gente queria pedir pra vocês deixarem aí nos comentários ideias de mistérios pros Irmãos Detetives resolverem. E se a gente escolher a sua ideia, seu nome vai aparecer aqui no canal. A gente vai falar o seu nome que você deu a ideia, tá bom? Então deixa aí muitos comentários e muitas ideias de mistérios, tá bom? E, gente, vocês podem clicar no sininho pra receber todos os nossos vídeos novos. E também, se quiserem, manda carinho e coração pra mim, que eu amo. É isso aí, galerinha. Mas é isso aí. Assista! Vem com a gente! Irmã. O quê? Você pode andar de patinete por aqui, que eu vou sentar ali perto daquela palmeira, tá bom? Tá. Eu vou segurar sua maleta pra você. Vai lá. Tá. Tente olhando, hein? Eu não vou conseguir andar de patinete. Irmã. O quê? Vem aqui. Aquela lá não é a Cachinhos Dourados? É. É a Cachinhos Dourados, irmã. Ela tá brincando que... Eu acho que é com a mãe dela, né? É a mãe dela. Ela tá brincando com a mãe dela, irmã. Olha que legal. Lembra que eu sempre te contava a história da Cachinhos Dourados quando você era pequenininha? E a parte que eu gosto até hoje é quando ela encontra os ursos. É, muito legal essa história. Olha ela lá brincando, irmã. Que legal. Agora deixa eu continuar dando frugopatidade. Tá bom, vai lá. Eu sou a Anne. Caio é meu irmão. Somos detetives em ação. Se algum mistério está no ar... Nos chamar para desvendar. E dar a solução. Somos detetives em ação. Com a minha lupa, eu vejo até uma buga. Com o meu faro, desvendo qualquer caso. Somos os irmãos... Anne! Caio! Detetives em ação! Caio! Irmão... O que foi? Olha lá. Parece que a Cachinhos está procurando alguma coisa. Cachinhos Dourados. É verdade, irmã. Ela parece estar preocupada, procurando alguma coisa e... Irmã, cadê a mãe dela? Não sei. Meu Deus, a mãe dela não está lá. Ela está sozinha. Eu estava prestando atenção aqui no meu celular e acabei nem mais olhando para lá. Eu nem vi o que aconteceu. Faz assim, irmã. Fica aqui, olhando as nossas maletas, que eu vou lá ver o que está acontecendo e volto para te falar. É, para ninguém pegar as maletas. É, fica aqui olhando que eu vou lá, vejo o que está acontecendo e volto para te falar, tá bom? Deixa eu ir lá. Meu Deus, onde está minha mamãe? Ela sumiu. Oi, Cachinhos Dourados. Eu sou o irmão dos Irmãos Detetives em Ação. Você está precisando de ajuda? Estou. Eu estava aqui com a minha mamãe, brincando com ela, aí eu vi uma flor e essa daqui. Eu vou ajudar para ela. Só que quando eu voltei para dar para ela, ela desapareceu. Sumiu. Meu Deus, então a sua mãe desapareceu? É. Meu Deus, isso é muito estranho, mas me diz, me diz. Irmã, irmã, eu já sei o que aconteceu. Irmã, olha só. Eu conversei com a Cachinhos Dourados. Ela falou que estava brincando com a mãe dela. Aí ela de repente olhou e viu uma florzinha muito bonita. E ela foi pegar essa florzinha. Aí ela começou a olhar, aí veio outras flores. Mas quando ela olhou para trás, a mãe dela tinha sumido. Ela queria dar a florzinha para a mãe? É, eu acho que ela devia ter ido pegar a florzinha para dar para a mãe dela. E a mãe dela sumiu, irmã. Isso é mais um mistério para nós, os Irmãos Detetives em Ação. Então é isso aí, irmã. Vamos divendar esse mistério. Porque nós somos os irmãos. Irmãos Detetives em Ação. Vamos lá. Tô essa baleta. Pronto, irmã. A Cachinhos Dourados já está sentada do lado da segurança, esperando a gente resolver esse mistério. E a segurança também está de olho no seu patinete. Agora vamos lá. Lupa. Florzinha. Florzinha, irmã? Que florzinha, irmã? Não é hora de florzinha. Meu Deus. Lupa. É isso aí, irmã. Vamos divendar esse mistério. Porque nós somos os irmãos. Irmãos Detetives em Ação. Vamos lá, irmã. Vamos. Isso aí eu comi a baleta aberta. Rápido. 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 Caio! Caio! O que foi, irmão? O que aconteceu, irmão? O fio de cabelo! Meu Deus, irmã! Parabéns! Você achou uma pista muito importante! Deve ser o fio de cabelo da mãe da Caixinhos Dourados! Né? Engraçado! A Caixinhos Dourados tem cabelo dourado e a mãe tem cabelo preto! É verdade, irmã! Ela deve pintar o cabelo! É, deve ter pintado! Irmã, quando eu conversei com a Caixinhos Dourados, ela me deu umas dicas pra achar a mãe dela, umas pistas! Ela falou que a mãe dela usa um perfume inconfundível! Esse perfume é feito com orquídeas silvestres da Tailândia! E esse perfume é inconfundível, olha só! É verdade! E o meu faraguçado tá sentindo que o cheiro continua pra lá, irmã! Então, esse é o caminho! Deve ser pra lá! Vamos lá! Irmã, o cheiro da mãe da Caixinhos Dourados trouxe a gente até aqui, mas... A gente tá no... Banheiro! A gente tá no banheiro, irmã! E o cheiro tá um pouco diferente agora! Um pouco não! Tá muito diferente! É! Tá com cheiro de comida estragada! É verdade, irmã! Agora o cheiro tá muito ruim! Meu Deus! Então, irmã! A gente desvendou esse mistério! Aham! A mãe da Caixinhos Dourados sumiu! Ela veio correndo pro banheiro! Ela deve ter tido uma dor de barriga, irmã! É! E que dor de barriga é essa? Porque tá muito fedorento! Mãe da Caixinhos! Mãe da Caixinhos! Mãe da Caixinhos! Oi! Quem são vocês? E como vocês sabem que eu sou a mãe da Caixinhos Dourados? Deixa eu te explicar! É que a sua filha tava muito preocupada com você! Nós somos os irmãos detetives em ação! E a gente tá ajudando a sua filha a te encontrar que ela tava preocupada que você sumiu! Sim, claro! Eu tava brincando com a minha filhinha ali no gramado, mas me deu uma dor de barriga terrível! E eu tive que sair correndo pra vir pro banheiro, senão já imaginam o que teria acontecido, né? E ela tava acho que se entretendo com as flores, nem percebeu que eu vim pra cá! Ai, sabe o que que é? É que eu comi muito mingau! Depois que minha filha voltou da casa dos ursos, ela começou a gostar de mingau! E eu resolvi fazer pra mim essa semana pra eu experimentar, mas eu acho que eu exagerei na dose, comi demais! E me deu essa dor de barriga terrível! É como a nossa mãe e nosso pai sempre diz, né? A gente tem que comer com equilíbrio! É! É verdade! A gente tem que comer com equilíbrio! É verdade! Mas a minha filhinha realmente, tadinha, deve estar preocupada comigo e me procurando! E ela tá onde? Ela tá no gramado ainda? É, eu pedi pra ela esperar sentada do lado da segurança! Ai, que bom! Muito obrigada! Muito obrigada pela ajuda de vocês! Vamos lá, então, pra gente se encontrar com ela! Ai, tadinha! Ai, mas a minha barriga ainda tá doendo! Vamos! Vamos! Muito obrigada, irmãos detetives, porque vocês encontraram a minha mãe! Eu nunca ia imaginar que ela tava com dor de barriga! É verdade! Agora já passou, que bom! Muito obrigada, irmãos detetives! Muito obrigada mesmo pelo carinho com a minha caixinha dourada! Tchau, vamos com Deus! Tchau! É isso aí, irmã! Mais um mistério resolvido! Porque nós somos os irmãos! Irmãos detetives em ação! Vamos lá pegar meu patinete pra gente ir pra casa! Vamos! Um like! Eu quero ver! E clica aí pra se inscrever! Se inscrever! E aí Eu quero ver! E aí 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 Obrigado.